Eita lapada de forró E a minha banda vai trocar O Neneguiz, a Manila, o Orija, o Megu, o Jamegui E o Piseira que tá bom E não tem hora pra parar Quando o Neneguiz, a Manila, o Lourinho, o Jamegui O Gipola e o Poneiro, não deixe ninguém parado Na dança, esfrega, esfrega É, esfrega pra todo lado Esfrega, 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 esfrega Esfrega pra todo lado Esfrega, 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 esfrega Esfrega pra todo lado Eita lapada de forró E a minha banda vai tocar Quando o Neneguiz toca a Manila, o Lourinho, o Jamegui E o Piseira que tá bom E não tem hora pra parar Quando o Neneguiz toca a Manila, o Lourinho, o Jamegui, o Jamegui O Gipola e o Ciponeiro, não deixe ninguém parado Na dança, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega pra todo lado Esfrega, 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 esfrega Esfrega pra todo lado Esfrega, 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 esfrega Esfrega pra todo lado As novinhas sentam a pampa, todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem, todo mundo sabe disso Vai novinha, vai novinha As novinhas sentam a pampa, todo mundo sabe disso Olha a pegada que ela tem, todo mundo sabe disso Vai novinha Vai! Se vê moleque doido sacudindo com a mulher Pesta no interior, a pegada é diferente A galera chega cedo só pra dançar com a gente Ficando da boca da noite, o seu mal tô de pé Se vê moleque doido sacudindo com a mulher Pega nega, segura e pã 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 Pã, pã, pã Pega nega, segura e pã Pega nega, segura e pã Pã, pã, pã Pega nega, segura e pã Pega nega, segura e pã E festa do interior, a pegada é diferente A galera chega cedo só pra dançar com a gente E quando dá a boca da noite, os cabocos vão de pé Se vê moleque todo sacudindo com a mulher Festa do interior, a pegada é diferente A galera chega cedo só pra dançar com a gente E quando dá a boca da noite, os cabocos vão de pé Se vê moleque todo sacudindo com a mulher Pega nega, segura e pã Pega nega, segura e pã Estude o B7 Mal um com qualidade Arriba o papai Cheju Essa é pra dançar com o ladinho agarradinho É o gabarro até de manhã, desse jeito, desse jeito Ali por vez, menina, você tá melada Ali por vez, menina, você tá Tá meladinha, tá meladinha, tá meladinha Ô menina, cadê o mel? Que você tava lambendo Ô menina, cadê o mel? Que você tava lambendo Quando ela passa, me dá uma piscadinha Quando eu olhei de lado, tava toda meladinha Tá meladinha, tá mel... Tá meladinha, tá meladinha, tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha, tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha, tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha Menina Ritz, bota pra descer É a pressa mundial Isso, a banda do Oliver, Barra do Pinzeiro Ah... Ali por vez, menina, você tá Melada Ali por vez, menina, você Tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha Ô menina, cadê o mel? Que você tava lambendo Ô menina, cadê o mel? E você tava lambendo Quando ela passa me dá uma piscadinha Quando eu olhei de lado tava toda meladinha Tá meladinha, tá meladinha, tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha, tá meladinha Tá meladinha, tá meladinha, tá meladinha Riu do Mar, meu parceiro Riu do Mar, meu parceiro Riu do Mar, arrocha aí, bota pra você, canal do Maia, safarra do vizinho ao vivo, arrocha ladrão, mas nóis chega né de novo Fui dançar uma festa no interior do Maranhão, tem tapizeiro bom, e eu no meio do salão, a peça tava animada, mas olha o que aconteceu, a mulher do Paulo chegou, e o couro comeu Foi taca no Paulo, 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 foi Fui tacar no Paulo, no Paulo, fui tacar no Paulo, no Paulo, fui tacar no Paulo, taca, taca, taca Eu fui dançar na festa no interior do Maranhão, em tapizeiro bom, e eu no meio do salão A festa tava animada, mas olha o que aconteceu, a mulher do Paulo chegou, e o couro comeu Fui tacar no Paulo, no Paulo, foi tacar no Paulo, no Paulo, foi tacar no Paulo, taca, taca, taca Fui tacar no Paulo, no Paulo, foi tacar no Paulo, no Paulo, foi tacar no Paulo, taca, taca, taca Só de cima do Paulo, mulher deixa o couro levantar, Paulo caiu, falta a mão de tanta taca, taca O Paulo caiu, o Paulo com a mão de tanta fraca, fraca Fica no Paulo, no Paulo, foi taca no Paulo, no Paulo, foi taca no Paulo Fica no Paulo, no Paulo, foi taca no Paulo, no Paulo, foi taca no Paulo Fala pra seu nenê Riz, aceita Fala bebê Isso, é quando o Oliver, barra do Fizeiro Chega junto, chega junto É Fizeiro 2 Matar no Fizeiro de Ferenc Chabarim da Ritz Isso, é quando o Oliver, barra do Fizeiro Vou chamar a mulherada pra beber, pra beber Caí na bagaceira até o dia amanhecer Quero ficar solteiro, hoje eu quero é ficar junto Pegar a mulherada e sair por aí sem rumo Depois a meia-noite eu boto é pra ferver E vai levar é fumo Vai levar é fumo E vai levar é fumo É fumo, gosto é fumo dela E vai levar é fumo E vai levar é fumo E vai levar é fumo É fumo, gosto é fumo nela Vai bebê Isso, é quando o Oliver Barra do Fizeiro Eu vou chamar a mulherada pra beber, pra beber Caí na bagaceira até o dia amanhecer Eu quero ficar solteiro, hoje eu quero é ficar junto Vou pegar a mulherada e sair por aí sem rumo Depois a meia-noite eu boto é pra ferver E vai matar E vai levar é fumo E vai levar é fumo É fumo, gosto é fumo dela E vai levar é fumo E vai levar é fumo E vai levar é fumo Quero ver, quero ver E vai levar é fumo E vai levar é fumo E vai levar é fumo É fumo, gosto é fumo nela E vai levar Ah, 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 ah Papadena Rits Gravando tudo ao vivo em Estúdio Vossete Ei, pressão, já O Brasil tá com nós hoje Chega junto, chega junto, chega junto Ao caminho